E aí o que é esse que puxa é o cara abandonou o oi 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 dei uma bala em e tomando flint né minha amiga querendo para tomando bala minha amiga querendo para cima e eu puxando para baixo aqui a garrafa de coca rapazes tem uma de litros de coca sozinho em dois dias três dias agora não tem como não um só vai furar meu estômago antes de eu terminar com duas latinhas já tá legal é muito bom eu tomo uma de 600 oi 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 e aí o soldado e aí e acabou o treinamento hora de ver o que você aprendeu e aí e aí e aí Qual é a altura? Terceiro andar? É, eu vou lá na varandinha. Vou janelinha aqui. O maluco, não tem nada aqui. Só lixo. Quando os caras caem aqui tem tudo. Onde eu caio? Ele na frente, então luteado. Caixa, 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 caixa. Mano, os caras caíram então pro lado de cá. Caixa, 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 caixa. Já vou, já vou. Tem aqui na frente pegar um lute aqui. Nossa, não tem ninguém com nós. Quase deu caixa de munição. Ah não, já deu. É. Tá com o Van Paula aí, né? Vai pra cima do mais perto. Merda. Merda. O Spivore só tá o... Ih, o Spivore já foi pro... É, o chifinho. O chifinho já. Grima, solta grana aí pra mim, vai. 2,900 merda. O balão tá pronto, hein. Nossa, o Vant. É 3 mil. Ih, galera. O teto tá vazio, hein. Não tem um monte de... É, mas tem cara... É, mas tem cara... É, mas tem cara... É, mas tem cara... É, eu vou lá com ele. É, o meu Deus, velho. Tá longe de passar certinho. e jogando aí é o sol que vem e tem contigo atrás e pegou e e é o tamanho de cima vou levar ele agora tem um sujo tem um cara dentro hein esse aí quem se derrubou tomou uma só né vuxi, foi o lugar tem o 3 embaixo e o que ele ganhou? ah, tô noido olha lá merda carai malucão carai malucão vocês tem aqui o vant aí? não mas eu vou comprar em Eu quero plate, esqueci plate, eu tenho muita plate, tenho nada, tenho nada de plate, foi mal, tô vazando. Não consegui aqui, consegui aqui, acho que o cara lá, acho que o cara lá. Caralho, ele tem quatro comigo. Tô sem plate. Porra, se eu não demorasse tanto pra acertar os caras, olha isso. Grava de Deus, mano. Não é uma arma boa, as armas, os tiros foram pra onde, cara? Quatro aí, Grimo. E uma arma de pauzão. Caramba, nem isso. Tu tomou fuzil e sniper junto. Não, tu tomou os dois junto. Tu tomou uma bala e o cara te mirou de fuzil. Tô indo na minha caixa pra ver se consigo ajudar vocês aí. Será que o cara vai querer subir aqui? Uma equipe inimiga tá rasteando você. Cuidado. Ô, desgraça. Muito difícil. Ó, os caras tão indo lá, hein? Ainda, ó. Ó, já tão por dentro, hein? Zuzinho tá contigo. A gente provavelmente deve tá por baixo. Não, tá por baixo não. Tá não? Qual altura? Tá no meu andar. Segundo andar. É isso. Tá no lado de fora. Chupa. Chupa. Vant inimigo ativo. Jogando a fragmentação. É outro vant. Ah, dois. Ô, rei, subindo contigo? Dois. Aham. Dois. Deixa esse problema. Não deixa esse mal. Beleza. Boa, pode voltar. Vou tentar cair na caixa ali, será que dá? Dá não. Embaixo não? E a outra? Morrer ali. Não, acabei de morrer ali. A outra eu não sei. Essa embaixo da... Da nova... Da nova Sixman tá... Essa ali pode ser caído. Eu vou te ver, Spur. Ele ficou feio, hein? Vou passar o bônus, cara. Estrupiei o pauzinho. Eu vou voltar aqui. De... 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 Travei a Centex no clube dele. Quanto bobo. Ante inimigo ativo. Ó, tentarem conhecer esse cara aqui. Ó, eles estão voltando ali. Onde? Acho. É? Ela caiu ali, ó. Marquei, hein? Vem pela esquerda, galera. Vamos sair daí. Vamos sair daí. É mó buraco de rato. Deixa eles escorrerem. Cuidado é pouco agora. Porra. Não vou poder ajudar vocês, não, hein? Ficou complicada essa posição aí. Relaxe, relaxe. Vou só botar meu loot aqui num lugar mais seco. Tomou de quem? Olha o cara aqui no corredor. Tá contigo ainda? Não, já foi, já foi. Ai, aí, desceu contigo. Desceu contigo. Dois em cima, dois em cima. Tá, como assim, mano? O pau não pegou. O pau não pegou, cara. Não, até de brincadeira. Cara, aí, grima, falta só você matar cinco. É só um montão que eu saio em ti, hein? Pô, eu caio aqui. Caralho, mano. Uma mentira. Eu dei cinco pauladas no cara, mano. Ele não morreu. Ai, merda. Corri. Vou pegar ali a missão ali. Esquece a porra. Foi nerfada. Aqui, ó. Aqui. Não. Nossa, cara. O cara tá parado. Sozinho. Ih, grima, mano. Eu te comprei, maluco. Ah, relaxa. Eu tô matando ninguém mesmo. Eu tenho como comprar. Deixa eu ir pra próxima. É 1500. Ó, 900 de dano. Olha isso, cara. Vergonhoso. Subiu. Cara, eu tenho loot nenhum aqui, meu parceiro. Ah, se você quiser, mas tá tudo explodido, mano. Me dá dinheiro. Tem caixa de munição. Tem bomba. Tá embaçado pra não esforçar aqui, tá? Ih, control. Eita. Tem esquerda aqui. O muro. Ah, otário. Opa, conseguiu. As munições. Não. E joga, 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 joga. Vou jogar. Vou jogar. Joga, joga, joga. Joga, joga, joga. Joga, joga, joga. Vou ter que gerar pela esquerda. Nem vai dar. Vai tá passando aqui, ó. Vou jogar smoke. Ah, que o cara aqui, mano. Nossa, eu não vi o cara pra autofog. Meu Deus. Cadê ele? Já, já não é o viado. Ah, o lag, meu. Meu filho, é. Caralho, mas me deu um testar, valeu, tá? Tá machado. Eu tenho que ter feito. Eu tenho que ter feito. Eu tenho que ter feito, cara. Na hora que eu cliquei, caralho, ai eu tomei do outro, tomei do outro, brabo.